Vamos conversar com o Doutor Fantástico Doutor Fantástico, estamos recebendo o pedido de ajuda de Escanópolis Eles estão sofrendo muito com o escritório antes Eu tenho a solução, a minha nova invenção A killer é exterminadora de mosquitos A guia é fácil, simples, feita com materiais escláveis Cidadãos, podem construir, levem, espalhem para toda a população Obrigada Super Kids Graças a vocês, Escanópolis está livre do Aedes O mosquito que causa doenças Aqui é Zica Zero Obrigada Super Kids Graças a vocês, Escanópolis está livre do Aedes O mosquito que causa doenças Aqui é Zica Zero O mosquito que causa doenças O mosquito que causa doenças